olá moçada seja muito bem-vindos ao meu canal e eu estou aqui para mais uma gameplay no modo eu caí com o meu lindão aurélio dragão estelar e infelizmente vou ter que deixar no mudo na partida brigar porque o meu fone não consigo abaixar o volume, meu índio está todo bugado e se eu plugo o fone eu não consigo baixar o volume do áudio então olha como vai ficar horrível se eu deixar com o microfone vai dar duplicidade já, então vou deixar no mudo até a partir de acabar, acompanha aí, até daqui a pouco Estas runas dizem, cuidado com os observadores, isso significa algo para vocês tropas liberadas as estrelas nunca se alinham para ninguém, exceto para mim, é claro eu vou deixar nocómo, não vou deixar no quanto, antes eu vou deixar no meio E aí, tem t sem fim, estamos até lá Todos os dragões terrestres estão passando as minhas fracas. 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 E aí 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 A E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.